E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Aqui é o professor Rúlio. Hoje a gente vai trazer uma aula aí pra vocês de flip-flop, aquele multivibrador astável. Os meus alunos já viram aí nas aulas, acho que alguns alunos do Rúlio também viram. E pra esse vídeo a gente tem algumas ressalvas pra vocês, a gente já gravou a parte prática. E assim, a gente queria falar que tivemos alguns errinhos aí na parte de estrutura mesmo, até porque é a forma de filmar, o Rúlio vai dar alguns detalhes a mais aí pra vocês. Mas caso vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão, pode mandar lá no nosso e-mail, a gente pede um pouquinho da compreensão de vocês. Porém, um assunto tá bem interessante lá, vocês vão gostar da parte prática do flip-flop, certo? É, é diferente né pessoal, a gente tá acostumado a mexer, fazer a filmagem tudo através da tela do computador. A gente quis trazer uma aula mais prática, né? Como vocês adoram fazer aqui em sala de aula aqui. Nós temos uma estrutura muito melhor na sala de hardware. E não precisa da câmera, do microfone, os fios ali atrapalhando, certo? Fazer com as duas pessoas, ali fica meio complicado. Então por isso que deu alguns errinhos aí em questão de microfone, o áudio não ficou 100% do jeito que a gente queria. Mas garanto que vocês vão gostar desse vídeo. O conteúdo ficou bem interessante aí, deu pra montar certinho, o flip-flop funcionou tranquilo. E assim galera, dá pra vocês tirarem umas risadas aí também, eu dou uma tremidinha durante o vídeo. Eu aposto que vocês vão gostar. A gente tá aberto a sugestões aí também, mas o conteúdo é sensacional, beleza? Antes do vídeo, o professor Rodrigo vai dar um recadinho aí pra vocês, e depois a gente já volta pra aula, beleza? Até já. Até já. Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Nerilo, e hoje o pessoal, o professor Rúlio e o professor Gustavo montaram uma aula super especial de eletrônica, flip-flop. Pessoal, é muito bacana essa aula, aproveitem que olha, aula prática show de bola. Boa aula pra vocês pessoal, forte abraço. Bom, pessoal, a gente já deu uma organizadinha aqui, certo? Vou montar um lado primeiro, depois a gente monta o outro. Aqui vocês podem ver que eu tenho um resistor de 10K, aqui eu vou ter o outro resistor, né? De 470 ohms. Capacitor virado com o lado negativo, aqui pra onde eu vou pôr a perna negativa do nosso LED também. Beleza? Então, hoje a gente vai fazer a saudade aqui pra vocês, certo? Essa questão de ficar um pouquinho tortinha e tudo mais, é pra conseguir pegar um ângulo bom aí pra vocês, beleza? Em sala a gente, provavelmente vocês já viram a gente montando, fica um pouquinho mais, um pouquinho mais reto, tudo mais. Mas aqui é mais pra funcionar, beleza? 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 Beleza, agora vamos soltar a outra perna do LED. Deixar ele certinho aqui. E aqui a gente vai finalizar com o outro resistor. Comece pra cá um pouquinho. Entrar, centralizar aqui pra ficar o mais bonitinho possível. Agora é só eu dar o outro terminal do resistor. Beleza? Beleza? Essa é a parte concluída, pessoal. Nós vamos partir pra segunda. Então vamos soldar a segunda parte, pessoal. E eu vou soldar aqui primeiro o LED com o resistor. Vamos soldar o resistor no terminal ali, pra facilitar um pouquinho. Só pendura o dedo aí. E a gente solda aqui. Beleza? Agora a gente solda o LED. No outro terminal do resistor. Ok. Bom, vamos soldar o outro resistor agora. Lembrando que tem que deixar um espacinho pro terminais do capacitor, tá, pessoal? Deixar um pouquinho mais de espaço aqui. E aí vamos soldar aqui com esse terminal do resistor. Agora o capacitor. Bom, pessoal. Então, lado negativo do capacitor, nós vamos para o LED. E aí nós vamos soldar a outra parte do capacitor. Bom, e aí soldar o outro terminal do capacitor. Beleza? Então metade do projeto já tá pronto. Beleza, galera? Então aqui a gente colocou o transistor, certo? Como vocês sabem aqui é a base, coletor e emissor. Na hora que a gente for colocar o outro aqui, a gente vai virar ele pra cá. Pra ele encaixar certinho aqui, beleza? Vamos lá. Primeira solda. Ficou certinho aí. E próxima solda. A gente trocou a superfície aqui. Vocês veem que dá uma queimadinha. Aqui a gente tava usando o mousepad porque ele tava dando um pouquinho mais de foco pra vocês verem as cores, o resistor e tudo mais. Vocês podem ver que a gente não tá numa qualidade aí muito alta pra gravar o vídeo pra vocês. Mas é mais pra vocês verem que é bem fácil de fazer aí. Vocês veem que é uma coisinha até meio complicadinha dependendo do ângulo que você for fazer. A gente tem uma estrutura um pouco diferente aí na sala de aula. Quem já faz aula sabe. Então é meio que na hora de montar mesmo. Porque às vezes a gente acaba tendo alguns empecilhos aí. Então galera, a gente vai adiantear essas duas básicas, os dois emissores no caso, né? Esse e esse aqui. A gente vai juntar eles aqui. E lembrando, o esquema aí, o projetinho, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Podem ficar tranquilos. Mas quem já tiver dúvida e quiser ir pesquisando, não gostar da descrição, vocês podem verificar na internet. É só pesquisar multivibrador astável. Vocês vão ver que é bem simplesinho de montar. Agora eu vou ligar de forma cruzada aqui, ó. A saída aqui do meu capacitor e junta com o resistor nessa base aqui do projetor. Que ele vai, quando ele energizar, ele vai fazer essa parte aí de ficar acendendo e apagando os nossos LEDs, certo? Então vamos... Lembrando aí, pessoal, para destacar um pouquinho, a gente vai modificar as cores do jumper daqui para cá. Vai ser de uma cor. Daqui para cá, de outra cor. Então a gente vai colocar aqui, né? essa ligação cruzada. Primeira base desse lado, tá? Primeira turma de sábado aí. Em homenagem ao Leonardo, ao Gustavo Zancki. Nessa parte aqui. E agora eu vou pegar a base do outro lado também. Beleza? Fechar ali o resistor, o capacitor e a base do transistor. Beleza? O pessoal da minha turma aí viu que essa parte ficou um pouquinho complicadinha mesmo para montar. Às vezes vai na sorte, você não consegue soldar de primeira, às vezes não. Falei esses nomes aí que foi a galera que fez as maiores artes aí, no caso. Vamos lá agora soldar essa última parte. E esse aqui no caso, vou dar uma torcidinha aqui só para a gente já finalizar. Vai aqui. Beleza. Vocês viram que deu uma derretidinha no fio ali, mas não tem problema. Visual. E aí, como que vocês dariam a nota aí? Visual 2, sei lá. Agora vamos finalizar aí também, ver se ele funciona. Fica mais fácil soldar desse lado, tá? Beleza? Então finalizamos. Mas falta o clipe de bateria, né pessoal? Como que a gente faz para colocar o clipe da bateria? Então aqui a gente vai soldar, eu vou colocar para vocês, certo? Positivo junto com os resistores aqui embaixo, pessoal. Entrada de energia, lembra? A gente deixou os LEDs, a parte positiva virada para cima. Então, a gente vai nada mais justo que entrar com energia aqui por eles. E o negativo aqui na saída dos nossos transistores. Quem teve facilidade de montar aí, quem já fez essa aula, ou quem acabou de assistir o vídeo aí e falou Nossa, fácil, difícil, comenta no vídeo ou envia um e-mail para a gente aí, interagir. E vou pausar o vídeo, pessoal, para tirar um pouco do zoom, tá bom? Então aqui, finalizando a questão da sola, vamos colocar a bateria aqui para ver se ele já está funcionando. Opa, sem muita força. Então, vocês podem ver aí que já está oscilando aqui a energia certinho para a gente. Beleza? Não dá choque, pode ficar tranquilo. Quem já fez essa parte aí do curso, não tem risco de choque nessa tensão que a gente está trabalhando. Então, vamos ficar piscando aqui. Se você quiser alternar entre os capacitores, quiser colocar de repente 10K, 10 microfarads aí, assim por diante, a própria resistência aí dos resistores também, você pode alterar. E você consegue estar fazendo esses leds ficarem mais rápidos, alternarem mais rápidos, ou mais devagar. Beleza? A gente teve alguns erros no vídeo aí, vocês podem ver. A gente está gravando aqui para vocês nesse laboratório, um pouquinho diferente. Então, qualquer crítica, qualquer dica aí também, sugestão de vídeo, a gente está aberto aí às sugestões. Beleza? Se você tiver gostado do vídeo, tiver entendido como que funciona aí, ou tiver alguma dúvida, ou comenta no vídeo, ou manda um e-mail lá para a gente, que a gente vai estar respondendo para vocês também. Beleza, pessoal? Então, como o professor falou, tanto na alternância do resistor, quanto o capacitor, vocês podem aumentar ou diminuir a velocidade da piscada do led. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho